Era bem cedinho, bem cedinho mesmo, e o pastor já estava no seu gabinete, orando, lendo a palavra, meditando. Ele estava se preparando para um culto que iria ter à noite. Foi quando bateram a porta do gabinete. Pastor, pastor, abre! Pastor, por favor, eu sei que o senhor está aí, abre para mim! Aí o pastor, assustado, não é? Estava tudo tão tranquilo. Foi, abriu a porta, e lá estava um dos membros da igreja, todo descabelado, com barba por fazer, quase de pijama ainda. E o pastor perguntou, o que foi, meu filho? O que está acontecendo? Morreu alguém? Não, mas vai morrer! Eu vou me matar hoje! Como vai se matar? Entra! Que história é essa de se matar? Eu vou sim! Eu vou acabar com a minha vida, pastor! Aí o pastor já desconfiou, porque quem quer acabar com a vida não vai lá avisar, é ou não é? Mas, com toda paciência, o pastor disse, por que você quer tirar a sua vida? Me conte, desabafe! Ah, pastor, eu estou devendo para muita gente. Eu estou desempregado, não tenho como pagar. É o padeiro, o açougueiro, o homem da quitanda, todo mundo na minha porta. E agora até o agiota está me procurando, dizendo que se eu não pagar, ele vai me matar. Então é melhor eu me matar. Aí o pastor disse, o que é isso? Você está devendo muito? Muito, muito. E além disso, minha mulher está doente. Os meus filhos ficam pedindo coisas que eu não posso comprar. E como eu sou infeliz, eu vou acabar com a minha vida. Chega, chega, eu vou me matar. Aí o pastor disse, espera um pouquinho, eu tenho a solução para isso. Venha comigo. E aquele irmão achou que o pastor ia emprestar dinheiro para ele, né? Mas não era isso que o pastor tinha em mente. O pastor pegou aquele irmão, todo descabelado, barba por fazer, praticamente de pijama ainda. E foi caminhando com ele. Ah, pastor, se não fosse o senhor, eu ia me matar. Eu não aguento tantos problemas na minha casa, na minha porta, na minha vida. E ele ia olhando para trás para ver se não estava sendo seguido. Aí o pastor foi caminhando com ele, caminhando. E aquele moço só lamentando, só reclamando, que tinha muitos problemas. Aí o pastor entrou no cemitério da cidade. Ah, pastor, o que nós estamos fazendo aqui no cemitério? Ué, você não falou que queria se matar? Mas, mas, mas eu não estou entendendo. Venha comigo, você vai entender. Aí o pastor entrou bem ali no meio do cemitério e disse para ele, vamos sentar aqui nesse jazigo? Vai sentar em cima de uma sepultura, pastor? É, vamos sentar, você quer esperar de pé? Esperar o quê? É, vamos esperar, vamos esperar. Aí o pastor sentou no jazigo e o membro ficou de pé. Ele não queria sentar naquele lugar, mas como ficou cansado, acabou se sentando. E passou 15 minutos, meia hora, uma hora. Ô, pastor, o que nós estamos esperando? É, vamos esperar, meu filho, vamos esperar. Aí passou uma hora e meia, duas horas, três horas, quatro horas, cinco horas. O membro, pastor, vamos embora daqui, o que nós estamos fazendo aqui? Não, meu filho, vamos esperar. Vai esperar o quê, pastor? Já estou cansado de esperar. Não, meu filho, fica aí sentado, calma, relaxa. E passou nove horas, dez horas, onze horas, doze horas. O dia já estava acabando. O membro não aguentava mais. Pastor, que tédio, eu não aguento mais. Vamos embora daqui, deixa eu ir para casa. Aí o pastor disse, tá vendo, meu filho? Se você se matar, você vai ficar como essas pessoas aqui, ó. Elas não têm problema nenhum, tá vendo? Por acaso você viu algum cobrador entrar aqui no cemitério e ameaçar algum defunto? Eu lembro, não, pastor, não vi. Você viu aqui o homem da quitanda, da padaria, do açougue, cobrar algum defunto aqui? Não, não vi, pastor. Pois é, estes mortos aqui não têm problemas nenhum. Não precisam pagar aluguel. Não têm conta de luz, conta de água. É essa a vida que você quer, meu filho? Não, pastor, pelo amor de Deus, o sangue de Jesus tem poder. Então tá bom, então vamos embora agora. E aquele membro voltou pra casa todo feliz com o conselho do pastor que disse, negocia suas dívidas, fale com os credores, diga que você pode pagar um real por mês e eles vão aceitar porque você está desempregado. Não fuja dos problemas, enfrente de cara. Não recue, porque Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você acabou de receber mais uma emocionante ilustração do reino de Deus contada por João Ribe Palharim. No oferecimento do Ministério Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da vida.